Salve, tudo bem? Olha só, hoje eu vou lhe ensinar por que que apenas duas coisas, apenas duas coisas, fazem ele implorar pra ter você na vida dele. Gente, é muito simples entender a cabeça do homem. O problema é que você, mulher, dá muita atenção a pormenores que só existem na cabeça e no jeito de lidar com o sentimento da mulher. Então, se você reparar, você vai rapidamente entrar na cabeça de um homem, no sistema emocional desse homem e vai começar a perceber os truques, as malícias, os jeitos e que é a mulher que sempre domina o emocional de um homem. Então, aqui ó, as duas coisas importantes que fazem com que ele queira você desesperadamente na vida dele, que ele dê urgência a você na vida dele, que ele dê prioridade pra você, são duas coisas difíceis de uma mulher conseguir segurar, que é a atitude e a coragem. A atitude de fazer o passo a passo que eu vou te ensinar agora e a coragem de tomar essa atitude. Então, pra que você tenha atitude e coragem, lá vai o passo a passo, anota porque é importante. Isso aqui eu só ensino em cursos, eu só ensino em palestras e agora eu estou abrindo pra você que tá comigo aqui porque você merece, minha Dileuzá. Olha aqui, a primeira coisa é que você tem que parar com a comunicação, tá? Por que que eu tô te falando parar com a comunicação? Porque se ele é um homem que não está te dando a atenção devida, ele é um homem que se acha mais do que o normal, ele é um homem que tá cheio das menininhas, ele é o bonitão das gandaia, ele é o cara que tá todo envolvido com Deus e todo mundo, por que que eu, Dileuzinha, vou ser mais uma a fazer parte do arsenal dos contadinhos desse miserável? Claro que não, minha filha. Então, se você quer realmente se destacar entre as outras mulheres, você tem que tomar essa atitude e ter essa coragem. Coragem de dizer não comigo é diferente. Atitude de parar de correr atrás. E como que a gente para de conversar? Evita fazer aquilo que todas as outras fazem. Oi, lindo. Como é que tu tá? Olha a coisinha mais deliciosa desse mundo. Cara, para de ficar arrastando carroça atrás desse cara, fia. Olha aqui, ó. Eu estou falando com águia. Eu não estou falando com mulher que é frango, que é base alimentar da cadeia alimentar masculina. Não. Não, não, não. Fia, escreve aqui embaixo. Eu sou uma águia. Escreve para o universo. Determina para o universo. Eu é que sou quem vai conquistar ou deixar de ser conquistada. Primeiro momento. Parou de conversinha. Parou de ficar ligando para ele. Parou de ficar interagindo com essa pessoa que não te dá toda essa moral. Que não te dá todo esse valor. Que não te dá o devido respeito de mulher maravilhosa que é você. Tenha sim essa coragem. Primeiro passo. Atitude e coragem. Eu não vou ficar o tempo todo procurando, me colocando à disposição, aceitando o serviço da hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, acampando na casa dele, passando vergonha. Porque eu tenho vergonha na cara. Num segundo momento, anota o segundo passo, minha distraída. Segundo passo, você tem que evitar as redes sociais do cara. Olha, e quando eu falo isso, parece que dói o coração da gente. Porque mulher, vocês mulheres, têm uma necessidade urgente, até mesmo, de fazer um perfil fake. Eu duvido que você tenha a coragem de escrever aqui embaixo. Jôber, eu confesso. Eu já fiz perfil fake. Eu duvido que você tenha essa coragem. E aquelas que tiverem essa coragem, eu vou dar um coraçãozinho e vou aplaudir, sabe? Porque, gente do céu, o que eu encontro de mulheres na estrada, no dia a dia, no consultório, me dizendo Jôber, eu procuro saber dele, eu faço perfil fake, pra ver quem é que ele tá adicionando, pra ver o que ele tá falando, pra ver isso, pra ver aquilo. Aí eu tô bloqueada. Aí eu faço o perfil fake. Gente, você já chegou ao cúmulo de estar bloqueada, já chegou ao cúmulo de nem ser aceita como amiga, e ainda você vai lá e se joga aos pés do cara com o perfil fake. Então, meu amor, para de stalkear, para de sofrer, para de ficar vendo status que você não tá fazendo fake, mas tudo bem, mas para de você ir lá e ficar aplaudindo, vendo fotinho, sofrendo. Meu amor, deixa eu botar uma coisa na tua cabeça, já que nós estamos falando de atitude e coragem. Olha aqui, se o cara tá solteiro, se ele não é seu namorado, se ele é um possível ficante, ou nem isso é direito, tu acha mesmo que ele, não tendo que dar satisfação pra ninguém na vida, ele vai deixar de conversar com outras mulheres? Deixar de sair com outras mulheres? Mas por que razão ele faria isso, minha princesa? Pensa comigo, é natural que isso aconteça, então não adianta você querer brigar com a natureza animal masculina. O que você deveria fazer era a mesma coisa, estar conversando com gente, saindo com gente, conhecendo gente e não perdendo tempo atrás dessa gente. Agora, perder tempo mesmo é quando você vai embora, só assiste esse vídeo e não se inscreve naquele botãozinho que tem ali, inscrever-se no canal, seguir o jogo, porque aqui só tem conteúdo top pra você e eu preciso de você. Me dá essa força, é o único jeito que eu tenho de crescer nessa plataforma, é só com a sua inscrição. Só isso, não custa nada, mas pra mim vale muito a pena, tá? Pra mim custa sim. Tua validação. Obrigado, tá? Bom, evitamos a rede social, já tomamos a atitude de não ficar correndo atrás, conversando, agora o que a gente vai fazer? Ah, a gente não vai mais falar dessa pessoa pra pessoas amigas, conhecidas, não vamos mais tocar no assunto o nome do Dagoberto, não vamos tocar no assunto mais. Você não tem que falar sobre ele, você não tem que perguntar sobre ele às pessoas amigas, você não tem que ficar conversando, que eu sei que tem fia que ela fica conversando com a prima, com a irmã, com a vizinha, porque sabe que a de Leuzinha aí vai lá pro outro e fala, olha, eu falei com a Catarina, a Catarina perguntou de ti, bonito pra tua cara, bonito, se rebaixando, a tua vida tá uma miséria porque tu deixa, filha, sério, porque em vez de você ficar perdendo tempo com isso, clica aqui embaixo na descrição, vem ser uma águia, vem estudar comigo, vem mudar tua vida, perde tempo com isso. Não, mas quer perder tempo, ela acha que se rebaixando, correndo atrás, implorando, vai conquistar alguma coisa, nunca, nunca, olha aqui, presta atenção, não fica conversando com ninguém sobre ele. Se alguém vier falar dele pra você, ah, que legal, que bacana, troca de assuntos, não dá muita importância, porque vai chegar no ouvido desse homem que, olha, até comentei de você sobre ela, mas ela não deu muito assunto, não, parece que ela não tá muito interessada. Ótimo! É dessa maneira que ele vai implorar pra ter você na vida dele, porque ele percebe que tá perdendo o controle, que não é mais o cara que domina você, que não é mais o cara que faz com que você corra atrás, enlouqueça o teu mundo por causa desse homem. É aqui que começa a acontecer a diferença na tua vida. aqui, ó, esqueça o contato, não tem que ir lá agora, ah, eu vou excluir então, Gilberto, não, você não precisa excluir, você não precisa bloquear, você tem que esquecer o contato desse homem. Por que que eu digo não bloqueia? Por que que eu digo não exclui? Porque eu sei que no fundo, meu amor, você quer que esse cara venha atrás, você quer que ele implore pra você fazer parte da vida dele. Então, o que que adianta a gente excluir uma pessoa, sabe, botar na nossa cabeça assim, tipo, não quero mais falar com ele, mas tá louco pra falar com ele. Então, a gente tá fazendo uma coisa que a gente não quer. Não funciona isso, você sofre ainda muito mais. Agora, o que que é o poder de ter atitude e coragem? Eu não vou excluir, não vou bloquear, mas tá ali. Eu tenho força de conviver com isso. Eu não consigo, sabe, conquistar o cara se eu ficar o tempo todo pensando, será que ele tá me procurando? Será que ele tentou falar comigo? Será isso ou aquilo? Não, entra, vê que ele tá online, fica online o tempo que você quiser, converse com os teus amigos e você vai ver que na cabeça dele ficará aquela coisa, nossa, ela entrou, saiu, não falou comigo. Ou seja, por quê? Porque ele se acha, ele é o cara, ele fica naquela assim, meu, o que que tá acontecendo? Por que que essa mulher tá agindo assim? Por que que ela tá diferente? Por quê? Porque ela é aluna do Jobber, porque ela é águia, ela não é uma pata qualquer, ela não é um frango qualquer que vai ser levado na primeira fervura. Aí o que que acontece? Ao mesmo tempo que você vai fazer a tua vida, você já começa a focar em você. É postar nos status, nos stories, gata bonita, maravilhosa, cuidando do corpo, do cabelo. Eu, se fosse você, já dava um tapa no visual, metia umas luzes aí, metia umas unhas, umas loucuras de mulher bonita, aí pra dar uma diferenciada, trocava foto do perfil, que é pro cara ver que eu tô vivendo. E sou bonita mesmo. E nesse momento, você vai fazer o quê? Vai virar blogueirinha. Vai postar a tua vida, vai postar que tá vivendo, que tá curtindo, que tá saindo com os amigos, com as amigas, mostrar que a tua vida continua, e não é por causa de Zé Mané que você tá em casa ali, esperando o Pato Donald. Não vai rolar. Não vai rolar. Das duas formas. Não vai rolar de você ficar esperando o Pato Donald, como não vai rolar de você se rebaixar mais pra ele, e não vai rolar também, se você ficar se humilhando. Quanto mais você se humilha, mais você se abaixa, mais você mostra as carcinhas. Então, parou com isso. Você vai viver a tua vida. E quer uma dica por fora pra você que ficou comigo até o final? Vá onde ele tá. Se você sabe que ele vai no bar do Mané, um dia desse vai lá com as amigas, dá uma volta, curte um pagode, um sertanejo, vai lá, toma uma, deixa ele ver que você tá no mesmo ambiente, e não tá pagando pau. E pra doer ainda mais, cumprimenta. E aí, como é que você tá, Dagoberto? Bem, beleza? Que bom, filho, que bom. Beijinho, fica bem, qualquer coisa, tamo aí. E sai, vai fazer a tua vida com as amigas. Você não precisa fugir. Você não é cagrona. Pra não dizer outra palavra, né? Você não é cagrona. Você é florida. Então, meu amor, escuta o que eu tô te falando. Atitude e coragem. Apenas duas coisas fazem o homem implorar pra ter você na vida dele. Pode começar a fazer e depois me conta aqui. Tá? Agora, inscreva-se no canal. Preciso muito de você comigo. Vem comigo. No caminho eu te explico. Meu nome é João Verão Buquerque. Eu sou o treinador de águias. Amor e paz.